Nada como vir no mercado com a Nutricionista do Coração, que é assim, né, Denise? Isso também aconteceu comigo e com muita gente na pandemia. A gente acabou ficando mais em casa, comendo coisas mais fáceis e realmente houve um aumento da obesidade. Agora nós estamos voltando a sair e além dessa preocupação que eu tenho com emagrecimento, eu também tenho a gente comer coisas saudáveis para cuidar da nossa imunidade, porque a gente não pode descuidar. E frutas é essencial a gente ter na nossa alimentação, né? Com certeza. Então vamos lá. Nesses dois anos de pandemia que a gente ficou mais recluso, as pessoas descobriram a cozinha, tá? Começaram a cozinhar mais, porém começaram a cozinhar coisas muito gostosas dentro de casa, né, Rose? Então começou a fazer bolo, tortas e com isso as pessoas acabaram aumentando o peso. Elas acabaram esquecendo um pouquinho as frutas, verduras e legumes. Por quê? Porque ficava difícil vir no mercado. Então com isso as pessoas procuravam utilizar mais aquelas coisas que tinham dentro de casa. E daí acabou sendo esquecido um pouquinho e sendo deixado de lado as frutas e verduras. Dá aqui, Denise. Morango, abacaxi, maçã, uva preta. O que você acha que a gente põe no nosso carrinho aqui para levar? Bom, para a gente começar a melhorar essa questão da imunidade, eu acho que eu falaria o morango. Por quê? O morango tem vitamina C, tá? E tem baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, numa proposta de querer resgatar o seu peso, de melhorar essa questão da imunidade, ele é super bem-vindo. Dá para você trabalhar, levar num lanchinho do meio da tarde, dá para você bater um suco mesmo... Com água ou com leite integral. Com água, com água, para ficar com baixo índice glicêmico, aí nós vamos começar a resgatar essa imunidade e melhorar essa questão do peso, tá? Eu gosto muito do melão, da maçã. O melão a gente pode também comer sem preocupação, porque o melão, ele tem a... A melancia tem, mas a melancia tem muito açúcar, né? Isso. O melancia tem um índice glicêmico mais alto, tá? O melão, ele tem bastante água, bastante potássio, tá? Como que eu escolho aqui o melão? Geralmente, o melão, quando ele está no mercado, você vai perceber que ele está mais verde, tá? Por quê? O mercado, ele tem um prazo para vender. Então, se eu comprar o melão e picar hoje, ele não vai estar doce, tá? Se eu esperar uns cinco dias e picar o melão... Fica mais docinho. Aí vai ficar mais docinho, o sabor agradável, você não vai precisar colocar nada de açúcar, nada de pão. Então, vamos escolher um melão para a gente levar. Eu acho que eu levaria esse mesmo, tá? Esse aqui. Esse está bonito, tá? Além do que, o melão tem bastante água, que ele ajuda a melhorar a diurese e ajuda a urinar bastante, eliminando o toxinho. Antes da gente voltar lá nas frutas, é legal de manhã a gente fazer um suco detox. O que eu posso pegar aqui para fazer um suco detox? O que eu coloco no meu suco verde? Tá. Então, dá para a gente não só fazer o suco verde, como dá para a gente fazer o suco com morango também. A gente pode inventar, vamos dizer assim. Uma das coisas que eu posso utilizar, que todo mundo já sabe que o preço é bem bacana, é a couve. Então, vamos escolher uma couve bonita aí, Bele. Olha, uma couve legal. Então, essa couve seria interessante chegar em casa, lavar, já deixar higienizada e deixar congeladinho. A sugestão é picar, põe no saquinho e já congela. Mas eu congelo a picadinha, não batida. Tanto faz. Se você cortar ela picadinho, você sempre vai pegar a porção que você quer também, tá? Aí eu vou pegar a couve. Outra coisa que eu acho interessante é a salsinha. A salsinha, ela é ponte de ferro, ácido fólico, cálcio e ela também me ajuda na diurese. Então, se eu colocar um pouquinho nesse suco verde, ele vai ficar bacana. Uma outra coisa que a gente pode colocar, deixa eu ver se tem aqui, é o pepino. Porque o pepino, ele ajuda muito nessa questão da diurese. Ali, ó. O pepino tá ali, ó. Por isso que eu tô falando. O suco, na realidade, eu posso variar. Porque o pepino, ele me ajuda a fazer bastante diurese. Ajudando nessa questão da volta do meu peso. Com baixo índice glicêmico. Eu gosto de colocar no meu suco verde a maçã. Você fala da maçã ou uma outra fruta pra dar aquela quebrada, assim, no verde? Eu acho que a maçã fica legal. O limão. E eu gosto da maçã verde também. Uma outra coisa que eu tô procurando aqui é a hortelã. Porque, às vezes, a gente pode fazer um suco e colocar a hortelã e ele vai ficar bem refrescante. Então, eu posso brincar com os vegetais e com essas frutas. Vamos lá escolher uma fruta? Vamos escolher a maçã. Ai, duas maçãs. Não precisa colocar muita maçã no suco, tá? Por quê? Quanto mais maçã eu coloco, mais carboidrato vai ter. É, isso que eu tô falando que a maçã, ela é docinha, né? Isso. Então, a maçã é só pra dar um sabor. Então, se você vai fazer um copo, meia maçã já dá pra bater esse suco, tá? E vamos mais nas frutas ali, na laranja, no limão, que é fonte de vitamina C. Rico em vitamina C, né, Denise? Sim, sim. E é o que a gente precisa, né? Se a pessoa toma um suco de laranja e ela tem uma glicose alta... Eu já não posso. Você já não pode. Eu amo suco de laranja. Eu tenho que cortar total? Então, o que eu sugiro é assim. Se você gosta de uma laranja, você pode comer essa laranja num horário isolado. Por exemplo, o lanche da tarde vai ser uma laranja. Aí eu descasco a laranja e vou comer com o bagaço. Porque o bagaço vai ajudar essa carga glicêmica a ser menor. O limão, Rose, ele é um dos alimentos que... É fantástico, né? É igual o ovo. Ele é rico em nutrientes. Ele entra em todas as preparações. Então, de repente, dá pra entrar num tempero de uma carne. Dá pra entrar num tempero de uma salada. Dá pra você trabalhar um suco. Tá? Ele é fantástico. Ele tem milhões de nutrientes. E já o limão de frente da laranja, a pessoa que tem um alto teor glicêmico, pode fazer o uso do limão. Então, pra um diabético, pra um bebê diabético, a gente vai estar sugerindo o suco de limão. Por quê? Porque ele vai ter uma glicose baixinha. Dá pra tomar o dia inteiro e não vai elevar essa glicemia. Bom, então sempre é muito bom. A gente tá aqui no Cidade Canção. Eu escolhi o Danilo do Ribeiro, que é sempre pertinho da minha casa. Então, é muito prático. Eu gosto de vir quase todos os dias. Daí eu escolho uma fruta hoje. Assim, eu gosto de estar no mercado todos os dias, principalmente por causa dessa parte. Porque sempre tem coisas frescas, sempre tem novidades. Sempre tem novidades. E amo vir aqui no supermercado Cidade Canção. E hoje eu quis trazer você pra essa dica, né, Denise? Com certeza. Então, eu também sou uma adepta do Cidade Canção. Porque tem um, inclusive, do lado da minha casa. E é sempre bacana você estar vindo no mercado, porque sempre tem promoções. Tem coisas diferentes, tem novidades. Então, é bacana vir no mercado pra gente estar. Eu vou falar assim que é uma diversão. É uma diversão. Então, se você gostou dessa matéria, curte aqui. Compartilha no nosso canal do YouTube, que sempre tem dicas incríveis pra vocês. Tchau, tchau.